Um projeto para dar apoio aos surdos. Tem muitos surdos que não tem comunicação, usa só o gesto. Muitos surdos, que os pais prendem os surdos achando que eles não são capazes de fazer nada na vida. Por medo, pode atrapalhar a vida do surdo, pode atrapalhar a tua vida social. O surdo, se estiver livre, poder estudar, correr atrás, fazer curso, para melhorar a vida do surdo. Procurar um jeito, ter comunicação, aprender Libras, que é o português dos surdos. A comunicação dos surdos. E esse projeto vem para despertar esse amor nas outras pessoas. Sim, para despertar o amor. Quando as pessoas começam a fazer curso básico, começam a fazer o curso básico, aí pegam o amor, estudam profundo e conseguem tirar intérprete. Aqui algumas pessoas, começou em 2012, 2014, é um ótimo intérprete. Então, tem formação, estudam profundo, conseguiu pegar o amor. Para ser intérprete não é fácil, tem que ter amor. João Vitor, então, para as famílias que têm uma pessoa surda na família, até para os ouvintes que queiram participar, queiram quebrar essa barreira, sexta-feira, hoje, no caso, sexta-feira, uma noite especial, com programação especial. Sim, muito especial. Ser muitos palestrantes muito inteligentes, surdos, formados. São surdos formados, vão dar testemunho de vidas, vai falar como aprendem o Libras, qual foi a dificuldade que passou, entendeu? E como que eles conseguiram passar esse objetivo, essa dificuldade, para chegar a esse objetivo que eles chegaram, esse sucesso que eles conseguiram. Foi uma vitória para eles. Um surdo formado, que tem muitos, é um sucesso. Duas vezes a mais para um ouvinte que estuda, entendeu? Penso, como um ouvinte já é difícil formar, imagina um surdo. É três vezes piores. Então, é tipo uma festa, é tipo uma honra. Quando eles formam, pegam o diploma, e eles ficam muito felizes de estar divulgando, da palestra. Eles são muito felizes, empolgados. Eles falam com orgulho, com amor. E conseguiu formar, entendeu? Sem testes, com dificuldade. Entendeu o que é o que é o intérprete? Começou pouco tempo nas escolas, né? E eles são aqueles que não teve intérprete. Fizeram curso, conseguiu enxergar os objetivos sem intérprete. Eles vão dar sobre a palestra e para mostrar para a comunidade que isso não é incapaz. O convite que a gente faz no geral, né? Que as pessoas venham participar, que é programado para começar às 19 horas, aqui no Salão da Associação. Uma coisa que eles vão expor melhor, para as pessoas entenderem melhor o trabalho deles. O que é que as pessoas podem estar ajudando, né? Porque isso depende, como diz, o crescimento deles depende da sociedade acompanhar o desenvolvimento. Porque cada dia é uma coisa diferente. Então, a tecnologia tem que acompanhar. Você viu na posse do presidente Basso Romário? Fez aquele barulho com a questão... E tô. Você não ganha ver. Assim, uma coisa foi bem, foi feita. Porque eles não mexeram no direito de deficiência. Até por enquanto, isso não mexeram. Porque existe um conselho nacional que brigou por isso lá pra gente. Isso não mexeu. Então, assim, falta, como diz, as pessoas dar mais atenção.